Oi Elis, não precisa ter vergonha da câmera Vamos fechar isso daqui porque hoje o vídeo é especial Fala rapaziada, tranquilidade na quebrada? Mano, hoje eu tô muito contente porque eu tô com o iPhone 11 Pro Max Já vai deixando like se tu curte tecnologia e gosta de games O canal é totalmente focado em jogos pra celular Então hoje nós vamos analisar esse mega celular que é uma moto, um carro ao mesmo tempo Porque é caro hein, é caro Quem aí gostaria de ter um iPhone, um celular top, deixa aqui nos comentários Regiteg eu queria Já quero dizer pra rapaziada nunca desistir dos seus sonhos E acredite com muita dedicação, fé em Deus que você chega lá Acelera moço Vou pegar aqui uma parada Olha só o que eu tô na minha mão O iPhone 11 Pro Max 256 GB Pra quem não sabe o que é GB é gambáudio, um jogo aí de carrinhos E nessa mão esquerda aqui eu tô com o iPhone X E esse aqui, o meu celular antigo, que por sinal é bem novo Faz um mês só que eu tô com ele O iPhone XS Max E eu vou testar os três celulares junto com vocês E uma coisa que eu tenho certeza que a rapaziada tem a curiosidade É a câmera Vou testar a câmera dos três E é claro, o Free Fire Vamos pra parte aí ó, que todo mundo quer ver Todo mundo gosta, vai chegando mais perto Olha só o barulhinho Um barulhinho que dá muita satisfação Porque cara, é caro Eu falei caro, é caro Ó, ó Ai caramba meu irmão Que delícia Olha só A gente já consegue perceber de cara uma diferença na caixa Na frente é a própria frente do iPhone Não a traseira Eles colocaram a traseira porque você pode fritar aqui ó Um miojo Nessa aqui ó Faz uma água quente E aqui um arrozinho Demorou ó É um fogão aí como a galera tá dizendo Vamos lá, vamos lá Olha só a minha reação ao ver Um iPhone 11 Pro Max pela primeira vez Olha só Temos até um efeito sonoro do meu editor Mano, olha só A caixa tem um buraquinho ali ó Um alto relevo pra não esmagar a câmera E sério Agora a Apple surpreendeu Porque geralmente nos últimos iPhones Tinha uma parada em cima do iPhone Então abria a caixa e não via o iPhone E agora não A gente já vê o iPhone Olha só que coisa linda Da hora legal tio E eu escolhi a cor verde Midnight Club Alguma coisa assim Midnight É um verde meia noite O celular é muito bonito Deixa aí o like se você achou ele bonito Achasse o celular bonito Tati Ele é muito lindo Vai ter que ser meu fotógrafo Nossa senhora E agora rapaziada Vamos fazer os testes No iPhone X No iPhone XS Max E no iPhone 11 Pro Testes de game Teste de câmera Que eu tenho certeza que muita gente aí Que tá pensando Será que melhorou bastante? Será que não melhorou? Os dois tem exatamente o mesmo tamanho Inclusive a película da frente é a mesma Eu ainda não coloquei película Nesse daqui nem capinha Eu tô até com medo de ficar segurando Vamos lá acompanhar o teste Se tá ansioso Deixa aí o comentário Regiteg Paz Acelera Tamo junto Temos aqui na nossa frente Um iPhone X Um iPhone XS Max E um iPhone 11 Pro Max E de brinde Um Samsung S10 Plus Agora rapaziada Vamos fazer o teste De velocidade Vamos ver qual deles Vai abrir o Free Fire Mais rapidamente Vamos começar Com o iPhone X Versus o iPhone 11 Pro Max 3, 2, 1 Foi Vamos lá X Ó Já apareceu o símbolo da Garena O X tá um pouco atrasado É mano São dois aparelhos Totalmente tops Mas conseguimos ver Que o iPhone 11 Pro Max Primeiro teste concluído iPhone 11 Pro Max Saiu vencedor Agora O bagulho vai ser um pouco mais Difícil iPhone XS Max Versus iPhone 11 Pro Max 3, 2, 1 Foi Já apareceu o símbolo da Garena Realmente o iPhone 11 Pro Max É muito rápido Gurizada Consigo Nossa Caramba meu irmão Ganhou Disparado Até do iPhone XS Max Muito Incrível E agora Bora fazer O iPhone X Versus o iPhone XS Max Foi Ó Os dois são realmente Muito parecidos Olha isso mano iPhone X Contra o XS Max O iPhone X Aparentemente Ganhou mano Como isso? Vamos fazer de novo 3, 2, 1 Foi Olha só iPhone XS Contra iPhone X A diferença É mínima Pra não dizer Igual Agora o XS Abriu um pouco Mais rápido Vamos fazer o terceiro E último teste Tá 1 a 1 3, 2, 1 Foi Agora aparentemente O iPhone XS Max Abriu o símbolo da Garena Um pouquinho Mais rápido Mas é isso mesmo O iPhone XS É mínima coisa Mais rápida Que o iPhone X Ficou claro agora Que o iPhone XS Max É mínima coisa Mais rápida Do que o iPhone X Você que pensa Em comprar o iPhone X Não vai sair Assim perdendo muito Porque é muito parecido O sistema Muita gente Quer ver esse teste Samsung S10 Plus Versus iPhone 11 Pro Max 3, 2, 1 Foi Muita gente pensou Que eu não apertei Mas eu apertei Disparadamente O iPhone 11 Pro Max É muito mais rápido Até porque Eles não são Competidores diretos Mas eu só tô fazendo o teste Porque muita gente Tem curiosidade Beleza gurizada Então bora lá Rapaziada Agora bora pro teste Primeira ranqueadinha Aqui jogando Com o nosso iPhone 11 Pro Max Meu dedo tá um pouco Seco Não tá escorregando Na tela Até porque A tela não tem Película ainda E eu acabei De tomar um banho Pra ficar cheirosinho Pra testar O nosso iPhone A minha capinha Do iPhone Já chegou Galera Ainda bem Chegou no sábado E vamos acelerar Beleza Vamos cair aqui Em copta Pegueiro da ranqueada Eu tô tentando Deixar a minha mão Bem na frente da câmera Eu tô em pé Vai ser um pouco difícil Mas o objetivo É vocês verem Os gráficos Verem a doideira Verem o jogo Em si Beleza E isso eu acho Que tá dando pra ver legal Temos duas Dois picaretinhas Ou dois picaretinhas Caindo por aqui Eu tenho que sempre Ficar olhando pra câmera Pra ver se a minha mão Tá no ângulo da câmera Mas tá suave Beleza Tá da hora legal Moço Acelera Vou fazer pelo menos Aí uma kill Pra vocês verem O bagulho louco Aí jogando Com o nosso iPhone 11 Pro Max É um iPhone Com um nome muito grande Né moço Não sai Da frente da câmera Luan Beleza Cadê os picaretas Que caíram aqui Ó Passei pela duas de mão Passei muito rápido Não pegou Trocação acontecendo Ali em cima já Beleza Vamos chegar em rabando Né clã Daquele jeito Primeiro aqui Usando o nosso iPhone 11 Pro Max Já dei uma mudada No meu HUD Atira pô Isso pô Tiozinho O cara matou A nossa kill Isso foi meio óbvio Deixei ele miadão Como assim? Acelera Moço Como o tamanho Do meu aparelho É muito parecido Com esse tamanho Pra não dizer igual Não vai ser muito difícil Eu me acostumar com ele Até porque Nós já jogamos No iPhone XS E o tamanho É o mesmo Gurizada Só falta O meu dedo Começar a escorregar Um pouco mais Vocês viram ali Eu tentando apertar No botão de atirar E não atirava É porque eu tô Uma posição muito ruim Aqui pra poder gravar Meio que a câmera Tá na minha frente Mas até que deu Pra nós fazer Aquele Aquele Acabei com o jogo Da galera Vamos ver se nós Encontra mais um aí Mano Vamos ver Moço Tá ligado? O iPhone realmente É muito rápido Uma coisa que eu tô notando É o gelo Mano Olha só O gelo tá Em cima Dessa parte aqui O kit também Tá meio zoado Isso daqui Agora que eu notei Família Provavelmente eles Tem que arrumar isso Hein Porque ó Pra usar o gelo Até que tá de boa O kit O kit Tá meio ruim Hein mano O kit tá meio ruim Ó Sinceramente Esse celular É muito doido Galera Ele é muito rápido A resposta É muito rápida É Vocês conseguiram perceber Ali nos testes Que eu fiz da câmera São detalhes Que fazem toda a diferença Tá certo Que o aparelho É muito Muito caro Se você tem um sonho De ter um iPhone Um iPhone 7 Um iPhone 6 Um iPhone 8 Eu já li pra vocês Nunca desista dos seus sonhos Rapaziada Quem acredita Sempre alcança Eu vi um cara ali Vamos ver se nós vamos conseguir Acabar com a alegria dele Parece que eu vi Moço Será que ele tá aqui em cima Ou será que ele acelerou Ou será que eu tô vendo coisa Peço desculpa já Se a minha mão tá saindo Do ângulo da câmera É realmente muito difícil Jogar com a câmera na frente Mas é isso aí O negócio é fazer um teste Aqui do iPhone Junto com vocês Belezura pura E é isso aí rapaziada Tô gravando com o áudio Do microfone da câmera Já peço desculpa pra vocês Da qualidade do áudio E eu também quero que vocês Deixem aqui nos comentários Se querem que eu faça Mais algum tipo de teste Com esses aparelhos Tamo junto Deu pra nós fazer a zoeira Matar um cara Arrancar o ponto dele Tava muito difícil De eu jogar Com a câmera na minha frente E os braços assim ó Igual um Irineu Tamo junto Não sai do vídeo Sem deixar o seu like É nóis família E é claro Se inscreve Se inscreve É de graça Saudade de gravar O meu vídeo em pé Quem lembrava aí Do vídeo em pé Do canal Tamo junto E não sai do vídeo em pé Até lá Tchau E aí E aí E aí